Gente, nós vamos comentar sobre o Enem, as provas que já passaram e ainda o que vem por aí, porque essa foi apenas a primeira etapa. E até pra já quebrar um pouquinho do gelo, não é, professoras? A gente estava, inclusive, aqui comentando sobre o show dos atrasados. Sim, sim. Os memes que dominaram aí as redes sociais, dominaram a internet. Coloca aí, carinho, na tela pra gente mostrar pro pessoal que tá em casa, até pra dar uma quebrada aí no gelo. Eu sei que tem muita gente tensa, foram muitos memes, muitas fotos. Olha aí, gente, desespero, ansiedade e muito bom humor. Foi aí um pouco do misto de sentimentos dos estudantes que chegaram atrasados. Gerou diversos memes aí nas redes sociais na manhã desse domingo. Tem até um videozinho aí, né, Karine? Roda aí pra gente ver. É uma pena que não esteja com o áudio, mas apenas pra ilustrar. São vários e vários memes. Tem esse daí que também virou, virou um meme, a chamada carreira, pé na carreira. Teve um outro que eu vi também, o pessoal da equipe que aplicou as provas aplaudindo. Chegou no último segundo, mas, querendo... Vamos começar falando sobre isso, tá? A cultura do atraso no Brasil, todo ano é a mesma coisa, não é? Sempre tem e, enfim, a gente sabe que também acontecem imprevistos. Claro, claro. Mas tem que estar preparado, tem que prever também os imprevistos, hein? Tentar prever os imprevistos, se antecedendo, além da conta, não é, professor? A gente sempre passa pros alunos, boa tarde a todo mundo, a gente passa sempre pros alunos esse cuidado de, quando souber o local de prova, ir até o local de prova, ver exatamente quais são os principais obstáculos, se ele vai de carro, que via ele vai ter que tomar pra ser mais rápida, ônibus, é importante. Afinal, não é só um ano de preparação, né, é uma vida inteira, é uma vida inteira. A partir do momento que ele recebe o cartão de inscrição dele, que é a confirmação de onde ele vai fazer prova, a gente orienta ele a calcular esse tempo de todos os meios possíveis, justamente pra não acontecer isso que virou o meme aí, né? Tá aí, gente, olha, o professor Daniel, que inclusive é professor de química, né, já tem que se preparar pra próxima etapa. Já vem uma próxima etapa, né? Então vai ter prova de química, já já vamos comentar sobre isso, então já tem que prever aí, gente, pra não acontecer, porque você que tá sorrindo hoje... E chegou no horário, calma aí, que ainda tem a segunda etapa, tem as outras provas também. Mas vamos falar sobre o tema da redação, que eu acho que foi realmente uma surpresa, não é, para quem ia fazer o Enem, para quem também estava aguardando. Eu, por exemplo, fico aguardando qual vai ser aí o tema. Fiz várias entrevistas aqui dos possíveis temas, mas realmente foi uma surpresa. O tema desse ano foi desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Teve gente que escreveu sobre a cegueira, outros confundiram com surdez, deficiência auditiva, pegou de calça curta mesmo, professou os alunos. O aluno, ele tem que realmente estar preparado pra tudo. Vamos lá. Eu vou primeiro contar rapidinho aqui uma história. O Enem, viu, que eu ia todos, ele sempre contempla temas sociais, né? Perfeito. E, assim, a perspectiva de minorias, ela sempre está no nosso hall de temas possíveis para o Enem. O Enem já cobrou, está certo, essa perspectiva, intolerância religiosa, racismo, ano passado. Cobrou crianças em várias perspectivas, como trabalho escravo, trabalho infantil, aliás, direito da criança e publicidade infantil. Então, assim, o tema de inclusão dos deficientes estava no hall de apostas, tá? Inclusive, lá, a gente trabalhou sempre isso na escola, no integral, no laboratório, a questão das minorias, as políticas pra elas. Só que, assim, o que a gente esperava? A gente esperava realmente um tema mais amplo. Qual foi a grande surpresa? Não foi a área em si. Não foi discutir um tema tão pertinente, que não há quem discorde, que você realmente tem que discutir esse tema. Mas o afunilamento do tema. Foi exatamente esse recorte. A banca recortou em uma perspectiva muito unilateral, que, mais uma vez, é muito pertinente. Especificou um tipo de deficiência. Exatamente. Claramente. E, assim, ela, mais ainda, mais ainda, ela falou da formação educacional dessa pessoa, desse grupo social. Então, assim, o aluno, ele tinha na mão, o que ele tinha na mão? Várias políticas que já existem. Por exemplo, o Estatuto do Deficiente, que é do ano passado, é o texto que abre a proposta de redação. Então, ele tinha na sua proposta também a discussão do preconceito. Inclusive, já que se falava em formação, isso é importante falar para o aluno para tranquilizar ele. O aluno que falou de formação educacional, desde 2002, por exemplo, nós temos o braile como a segunda língua, a língua oficial no Brasil. Então, o aluno, ele ia apontar para essas perspectivas de 94, que nós temos uma lei de acessibilidade, até chegar exatamente nessa formação em sala de aula. Porque se você perguntar a qualquer especialista, ele vai te dizer, existe a inclusão, certo? O que falta é essa acessibilidade. Não é só o tradutor em sala de aula, é o material. E foi justamente a polêmica abordada dentro das redes sociais. Isso, exatamente. Principalmente por alunos das escolas públicas. E o próprio Enem, né? Aqui é o próprio Enem. Então, assim, abriu uma polêmica muito grande, que o próprio Enem não tem uma adaptação tão grande para esses alunos. Eles deram um tiro no próprio pé. Pronto, essa é uma palavra, é uma expressão muito bacana, tá? Porque o aluno, se ele quisesse falar do próprio processo, ele poderia falar do próprio processo. Porque existe a inclusão. Inclusive, tinha um gráfico na prova, a gente sempre falou para o aluno, que diz, ó, gente, o Enem vai sempre te mostrar que é um problema através de gráficos. E tinha um gráfico na prova e ele mostrava para a matrícula, que estava caindo. Muitas vezes, o aluno não encontra esse acesso, vamos dizer assim, na escola. O material não é adaptado. E aí, ele vai ser excluído socialmente. Isso é que é bacana, ele vai falar na prova, que ele ia ser excluído. O professor, era só escola, só formação educacional? Não. Se o aluno perceber, inclusive no texto da LDB, que é, aliás, o texto da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que é o primeiro texto, ele falava do papel da família. O aluno poderia incluir também a família. A família que não tem esclarecimento acerca disso, termina isolando também essa pessoa. Então, foi um tema muito bom. Mas, como eu disse, recortou muito bem. O aluno tinha que interpretar muito bem a prova. Tá aí. E sobre os dados da deficiência auditiva no Brasil, a gente separou alguns dados para vocês, até para a gente ver que, realmente, é um assunto que merece ser discutido. Inclusive, dentro da própria estrutura do Enem, no Brasil, 9,7 milhões de pessoas têm deficiência auditiva. Desses, 2,1 milhões apresentam deficiência auditiva severa, que é uma situação que é uma perda de quase 90%, e cerca de 1 milhão são jovens de até 19 anos. Então, é, realmente, algo muito contemporâneo, pertinente à discussão, mas, é, a gente até entende a polêmica abordada nas redes sociais. É para você ver como foi tão específico. Você falou ali de níveis de surdez, né? É. Deficiência auditiva e níveis de surdez. Mas a prova não queria saber disso. Ela queria saber da formação educacional. Então, ela é muito específica. Ela foi muito específica. O aluno que discorreu e o aluno que está preparado, ele poderia voltar à história, ele poderia voltar à questão do infanticídio em diversas culturas na história da humanidade. Mas, se ele não fizesse um recorte interessante para a formação educacional, e hoje, ele vai denunciar o tema, tranquilamente. Então, assim, é um tema bem específico. Mas, o aluno tem que ficar tranquilo. Aquele aluno que interpretou bem a proposta, falou de formação educacional, tá? Falou sobre até deficiência auditiva, porque, assim, tem uns alunos que estão... Está tendo uma celeuma, até, nas redes sociais, em relação a... Deficiência auditiva vai zerar, porque é diferente de surdez. Surdez, é. Só que, se você prestar atenção, a prova abre, no primeiro texto, com deficiência auditiva, que é exatamente o texto da LBI. Então, assim, chamar desse grupo de deficiência auditiva, de surdez, é esperar. Porque a banca também, ela orienta os avaliadores, é exclusivo até. Ela orienta os avaliadores, assim que recebe a prova, está com o manual, apontando para esse avaliador o que é que ele precisa considerar. Então, a luta tem que ficar tranquila. Agora, dentro dessa experiência, professor, vamos supor, vamos falar para os alunos que ainda vão prestar um Enem, né? Então, esse texto de embasamento anterior, ele também já ajuda bastante a você dar um contexto ali, dentro daquele tema que foi pedido, e a você conseguir discorrer e escrever sobre aquele tema. É importante também levar em conta o que é apresentado na prova. É um dos aspectos da competência, e a gente sempre falou isso, o aluno do Integral sabe disso, e a gente sempre falou, que se você está diante de um tema que aparentemente você não consegue discorrer, porque o tema do Enem, ele insere o aluno dentro de um contexto social. O aluno vai se enxergar, ele vai conseguir visualizar e lembrar daquilo no seu cotidiano. Então, assim, o que é que ele tem que fazer? Ele vai interpretar. São duas competências no Enem que avaliam essa interpretação. Interpretar e discorrer ao longo da prova. Interpretação. Então, agora o professor Samuel aí em Química. Daniel. Desculpa, professor Daniel. Daniel e Samuel, por favor. Dá para confundir um pouquinho, mas vamos lá. Professor Daniel Rufino, professor de Química. Em Química também tem interpretação, professor? Primeiro, desejar boa tarde aí, principalmente aos alunos do Integral Curso, do Colégio Integral, que devem estar muito felizes com a sua equipe de Humanas e Linguagens aí, o aluno alegre por ter trabalhado toda essa temática aí da redação. Então, em Química, sim. Em Química existem muitos temas interpretativos, né? Porque se trabalha muito a questão da energia, dos combustíveis. Então, hoje a gente tem temas que são de uma relevância muito grande a ser discutido na Química. A gente tenta preparar o aluno ao máximo. Química é essencialmente o aluno, quando ele vai sair do ensino fundamental para o médio, até ali no comecinho do fundamental, as pessoas sempre avisam assim, olha, cuidado, próximo ano tem Química. Tu começa Química e Física. Faz um bicho papão. Então, já passa a ideia para o aluno que é um bicho papão, que é um bicho de sete cabeças, né? E a gente tenta já no começo desvincular isso na cabeça do aluno até ele chegar nesse grau, que é o grau de fazer uma prova no vestibular, né? Até essa preparação psicológica, porque essa auto-pressão também atrapalha muito. Agora, para quem tem essa dificuldade com Química e ou Física, nessa próxima etapa, que vai ter essa prova de Química, o aluno, ele deve, se ele tem um pouco de dificuldade, ele deve começar justamente por onde ele tem dificuldade ou não? O ideal é que ele comece por onde ele tem facilidade, professor. A questão do tempo, né? Na verdade, a gente orienta sempre o aluno, quando ele ler uma questão, se ele encontrar algum tipo de afinidade com aquele tema que a questão vai perguntar a ele, ele vai com certeza desenvolver um tempo menor, então ele vai, que é um luxo que o aluno não tem no Enem, é a questão do tempo, então ele tem que otimizar. Como ele tem que otimizar, o melhor é ele escolher aquelas em que ele vai conseguir desenvolver a questão da maneira mais rápida possível, para depois ele gastar um pouquinho mais de tempo naquela que ele tiver uma maior dificuldade. Olha aí, muito bom. Outros detalhes que também fazem super diferença, canetas, alimentação, né? Ficar calmo, dormir tranquilo no dia anterior. É importante, Arquiel, pontuar, você falou um assunto interessantíssimo. O Enem deu uma oportunidade agora de um aluno ter uma semana para avaliar no que foi que ele errou em relação à primeira aplicação. Então, assim, se ele viu que na primeira ele encontrou dificuldades para começar em relação à alimentação, em relação a essa preparação anterior e na hora da prova, agora ele tem esse tempo hábil para corrigir esses erros. Então, tá aí, gente. Mandar um abraço para os professores e para os alunos também do Integral Cursos. Agradecer a presença dos professores, Daniel e Samuel, muito obrigada. E olha, seguinte, você que quer.